Foi dar um toquinho, passou pelo primeiro, a bola chegou. Agora com espaço, a batida com força para a defesaça do Kozlinski. Aqui o Guarani chega com perigo. Bola enfiada, Lucão do break na saída, o toquinho por cima e olha só. Batida vem no alto e recupera, bola enfiada. Oportunidade dentro da área, Rafael Elias para mandar para o gol, errou. É o famoso me chuta, garota, era só se consagrar, Rafael Elias, artilheiro da equipe. Na frente, agora no corpo, tirou, ganhou velocidade, foi puxado. O árbitro estava próximo desse show seguido e a vantagem. Bola dentro da área, o Ituana ainda vai ficar com ela lá do esquerdo. Chega aqui pelo lado direito no ataque, cruzamento Pacheco, dentro da área com a cabeça, colocou no fundo da rede. Gol! Do Ituano com a Ilon, camisa 18. Fez uma jogada, digamos assim, juvenil. De novo o Ituano, bola enfiada, Rafael, Lidro, o drible, vai tocar para o fundo da rede. Gol! Gol! Do Ituano, do Artilheiro, Rafael Elias, camisa número 9. O Daniel Paulista ficou bastante irritado porque o jogador do Guarani perdeu a bola. Perdeu a bola, vem chegando o Ituano para o fundo da rede. Gol! 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 Do Ituano, Caio, camisa número 7. Saída errada do Guarani de novo. Ah, alegria, 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 torcedor do Galo de Tu. Ah, alegria, 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 torcedor do Galo de Tu. Veja de novo a bola toda errada. O presentão do Hernando e o Caio soltou a bomba. Ajeitou com a direita e com o pé direito mesmo mandou para o fundo da rede. É mais um gol no jogo. É mais um do Ituano para selar a vitória diante do Bugri. 3 a 0, Luiz Rosa. 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 E aí